Alô meus botequeiros desse Brasil Dá-lhe cintura de mola Esse é pra tomar uma Bruna ele é cobra do saco O meu atriano restaurado Só Deus sabe que o meu olho vai chorar pra te esquecer Vai doer Mas vou ter que te tirar na marra do meu coração Eu vou ter que dar um jeito e me virar com essa saudade Cedo ou tarde Eu vou ter que engolir seco essa decepção De ter amado muito o seu amor de menos Mas coração é fraco quando assunto é sentimento Eu te desejo sorte, que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triste É foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca é que cê vai ser eis no meu coração Namorando ou não Namorando é foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a poupa aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não Bora, bora, calo, gril Bota esse som pra pipocar nos faredão, papai Chama, 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 chama no swing que ela vem De ter amado muito o seu amor de menos Mas coração é fraco quando assunto é sentimento Eu te desejo sorte, que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triste É foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca é que cê vai ser eis no meu coração Namorando ou não Namorando é foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a poupa aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não Bora, bora, gil do portinho Alô, Gildão Separa a latinha de pitu que eu tô chegando aí Vé Subir o CD O Acreano Restaurado O Acreano Restaurado Pra maltratar os corações apaixonados Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo não dá nem vontade de sair Da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas do outro lado eu da saudade a vida anda Saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer no final lembrar você E agora... Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só um bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só um bagaço Eu tô só o bocal da caneta mastigada Bora cintura de bola O nome dele é... DMX na guitarra Eu saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer no final lembrar você E agora... Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só um bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só um bagaço Arrasta a caixinha de som Bota no último volume O nome dela é... Cintura de bola O pancadão da Bahia Sobrinho CD O Acreano Estourado O Acreano Estourado É musical Se eu não fizer tu chora agora Eu faço você entrar em rumo ao cônico Comi! Fecho os olhos Tiro a roupa Só sua boca Tenho mel Que acalma Meu desejo E me leva Até o céu Surreal E bom demais Pena que toda vez Comigo! A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém E acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo Imortal Essa canção Eu quero oferecer especialmente A todos os caminhaneiros Nesse meu Brasil Aumenta o sonho, papai! Fecho os olhos Rasgo a roupa Só sua boca Tem o mel Que acalma Meu desejo E me leva Até o céu Surreal E bom demais Pena que toda vez Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém E acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo É imortal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo De novo, de novo Eu fecho os olhos Cintura de Mola O Pancadão da Bahia Já me falaram quase tudo de você Só não sabia que você é assim Mulher zoeira que cai na bagaceira Passa até a noite inteira Aqui no pé do balcão Me me falaram quase tudo de você Só não sabia que você é assim Mulher zoeira que cai na bagaceira Passa até a noite inteira Aqui no pé do forró Você tá parecendo mulher de zoeira Não tem o fim de semana Que você não tá aqui Dá uma tremedinha Dá uma balançadinha Balançando o popozão Aqui nesse pozão Mas você tá parecendo mulher de zoeira Não tem o fim de semana Que você não tá aqui Dá uma tremedinha Dá uma balançadinha Balançando o popozão Aqui nesse pozão Cintura de Mola O Pancadão da Bahia Já me falaram quase tudo de você Só não sabia que você é assim Mulher zoeira que cai na bagaceira Passa até a noite inteira Aqui no pé do balcão Me falaram quase tudo de você Só não sabia que você é assim Mulher zoeira que cai na bagaceira Passa até a noite inteira Aqui no pé do forró Você tá parecendo mulher de zoeira Não tem o fim de semana Que você não tá aqui Dá uma tremedinha Dá uma balançadinha Balançando o popozão Aqui nesse pozão Você tá parecendo mulher de zoeira Não tem o fim de semana Que você não tá aqui Dá uma tremedinha Dá uma balançadinha Balançando o popozão Aqui nesse pozão Você tá parecendo mulher de zoeira Você tá parecendo mulher de zoeira Não tem o fim de semana Que você não tá aqui Dá uma tremedinha Dá uma balançadinha Balançando o popozão Aqui nesse pozão Mas você tá parecendo mulher de zoeira Não tem o fim de semana Que você não tá aqui Dá uma tremedinha Dá uma balançadinha Balançando o popozão Aqui nesse pozão São brinquedas São brinquedas Assim ó Não consigo até hoje Te esquecer Meu coração apaixonado Sinto saudade de você Não consigo até hoje Meu amor Te esquecer Meu coração apaixonado Sinto saudade de você Sua imagem segue meus passos Aumenta meu sofrer Já chorei muitas vezes Com saudade de você Em seu corpo me aqueço Sentindo teu calor E é tão bom ganhar seus beijos E ouvir sua voz Meu amor Quero ver Assim ó Não consigo até hoje Te esquecer Meu coração apaixonado Sinto saudade de você Não consigo até hoje Meu amor Te esquecer Meu coração apaixonado Sinto saudade de você Sua imagem segue meus passos Aumenta meu sofrer Já chorei muitas vezes Com saudade de você Em seu corpo me aqueço Sentindo teu calor E é tão bom ganhar seus beijos E ouvir tua voz Meu amor Todo mundo vai Dão, 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 dão Esquecer, meu coração apaixonado, sinto saudade de você Não consigo até hoje, meu amor, te esquecer Meu coração apaixonado, sinto saudade de você Sua imagem segue meus passos, aumenta meu sofrer Já chorei muitas vezes, com saudade de você Em seu corpo me aqueço, sentindo teu calor E é tão bom ganhar seus beijos, e ouvir sua voz, meu amor Quero ver! Tão, 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 tão Tchurururururu, tchururururu, tão Tchururururu, tão, 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 bora, bora Tchururururu, tchururururu, tão, assim, ó Tchururururu, tchururururu, tão, tchururururu, tão Eita, pisadinha na roça Tira o pé Tum, 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 tum Perdi você sem saber porquê Foi um castigo ter te ligado e não te ver Por favor me diz aonde que eu errei Se eu falei baixinho que te amei É complicado Perdi você sem saber porquê Foi um castigo ter te ligado e não te ver Por favor me diz aonde que eu errei Se eu falei baixinho que te amei É complicado Uh, baby, I love you Como eu te amo Uh, baby, I love you Como eu te amo Uh, baby, I love you Como eu te amo Uh, baby, I love you Como eu te amo Cintura de bola O bancadão da Bahia Perdi você sem saber porquê Foi um castigo ter te ligado e não te ver Por favor me diz aonde que eu errei Se eu falei baixinho que te amei É complicado Perdi você sem saber porquê Foi um castigo ter te ligado e não te ver Por favor me diz aonde que eu errei Se eu falei baixinho que te amei É complicado Uh, baby, I love you Como eu te amo Uh, baby, I love you Como eu te amo Uh, baby, I love you Como eu te amo Uh, baby, I love you Como eu te amo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sobre em CDs, o Adriano Estourado, o Adriano Estourado. Cintura de Mola, o pancatão da bairro. A minha vida está inteira, à sua disposição. Faço tudo o que me pede, e você na contramão. Preciso de carinho, você parece que não. Se estou sozinho, você não tá nem aí. Preciso de amor, e você vai fazendo coisas com meu coração. Você parece que está fora de si. Vou te pegar de jeito, porque não tem mais jeito. Tá legal, você pediu. Tem que se tocar, estou batendo a sua porta. Tem que se tocar, estou aqui ver se se toca. Tem que se tocar, estou batendo a sua porta. Tem que se tocar, estou aqui ver se se toca. Tem que se tocar Pisadinha na roça A minha vida está inteira A sua disposição Faço tudo o que me pede E você na contramão Preciso de carinho Você parece que não Se estou sozinho Você não tá nem aí Preciso de amor E você vai fazendo coisas Com meu coração Você parece que está fora de si Vou te pegar de jeito Porque não tem mais jeito Tá legal você pediu Tem que se tocar Estou batendo a sua porta Tem que se tocar Estou aqui ver se se toca Tem que se tocar Estou batendo a sua porta Tem que se tocar Estou aqui ver se se toca Tem que se tocar Cintura de bola Preciso de amor Preciso de amor Preciso de amor Preciso de amor Tem que se tocar Tem que se tocar Tem que se tocar Estou batendo a sua porta Tem que se tocar Estou aqui ver se se toca Tem que se tocar Sobrinho cintura de bola O Pancadão da Bahia Dança DJ mais opera Esse som Eu quero ver essa menina balançar Dança DJ mais opera Esse som Na pisadinha eu vim aqui Foi pra dançar Olha que dança Dança, dança Mas opera esse som Eu quero ver a mulherada balançar Dança DJ mais opera Esse som Na pisadinha eu vim aqui Foi pra dançar Essa menina que dança Aqui do meu lado Gosta de rir Sou pesado Pedi pra operar o som Menina ficou louca Quando eu beijei sua boca E ranquei o seu batom Agora tá pedindo Para operar o som Dança DJ mais opera Esse som Eu quero ver essa menina balançar Dança DJ mais opera Esse som Na pisadinha eu vim aqui Foi pra dançar Dança, dança Dança mais opera Esse som Eu quero ver a mulherada balançar Dança DJ mais opera Esse som Eu vim aqui Hoje foi pra dançar Cintura de bola O pancadão da Bahia Dança DJ mais opera Esse som Eu quero ver essa menina balançar Dança DJ mais opera Esse som Na pisadinha eu vim aqui Foi pra dançar Dança DJ mais opera Esse som Eu quero ver a mulherada balançar Dança DJ mais opera Esse som Na pisadinha eu vim aqui